Olá, eu sou a pastora Mari Foquezato e estamos juntos em um projeto de leitura da Bíblia e eu convido você para me acompanhar. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, toque no sininho e escolha a opção todas para que sempre que eu poste um vídeo novo você receba. Também deixe o seu joinha, o seu gostei, porque isso é muito importante para o crescimento do canal. Também se você quiser deixar um comentário e compartilhar esse vídeo, eu fico muito grata. Vamos iniciar a leitura de hoje? 1 Samuel capítulo 22 Davi refugia-se em Adulão e em Mispah. Davi fugiu da cidade de Gat e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes, e ele se tornou o líder deles. Havia cerca de quatrocentos homens com ele. De lá, Davi foi para Mispah, em Moabe, e disse ao rei de Moabe, Posso deixar meu pai e minha mãe virem para cá e ficarem contigo, até que eu saiba o que Deus fará comigo? E assim ele os deixou com o rei de Moabe, e lá eles ficaram, enquanto Davi permaneceu na fortaleza. Contudo, o profeta Gadi disse a Davi, Não fique na fortaleza, vá para Judá. Então Davi foi para a floresta de Erete. Saúl mata os sacerdotes de Nobe. Saúl ficou sabendo que Davi e seus homens tinham sido descobertos. Saúl estava sentado com a lança na mão, debaixo da tamargueira, na colina de Jibeá, com todos os seus oficiais ao redor. E ele lhes disse, Ouçam homens de Benjamim, será que o filho de Gessé dará a todos vocês terras e vinhas? Será que ele os fará todos comandantes de mil e comandantes de cem? É por isso que todos vocês têm conspirado contra mim? Ninguém me informa quando meu filho faz acordo com o filho de Gessé. Nenhum de vocês se preocupa comigo, nem me avisa que meu filho incitou meu servo a ficar à minha espreita, como ele está fazendo hoje. Entretanto, Doeg, o Edomita, que estava com os oficiais de Saúl, disse, Vi o filho de Gessé chegar em Nobe e encontrar-se com Aimeleque, filho de Aitubre. Aimeleque consultou o senhor em favor dele, também lhe deu provisões e a espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar o sacerdote Aimeleque, filho de Aitubre, e toda a família de seu pai, que eram os sacerdotes de Nobe. E todos foram falar com o rei. E Saúl disse, Ouça agora, filho de Aitubre. E ele respondeu, Sim, meu senhor. Saúl lhe disse, Por que vocês conspiraram contra mim, você e o filho de Gessé? Por que você lhe deu comida e espada e consultou a Deus em favor dele, para que se rebelasse contra mim e me armasse cilada, como ele está fazendo? Aimeleque respondeu ao rei, Quem dentre todos os teus oficiais é tão leal quanto Davi, o genro do rei, capitão de sua guarda pessoal e altamente respeitado em sua casa? Será que foi essa a primeira vez que consultei a Deus em favor dele? Certamente que não. Que o rei não acuse a mim, seu servo, nem a qualquer um da família de meu pai, pois seu servo nada sabe acerca do que está acontecendo. O rei, porém, disse, Com certeza você será morto, Aimeleque, você e toda a família de seu pai. Em seguida, o rei ordenou aos guardas que estavam ao seu lado, Matem os sacerdotes do senhor, pois eles também apoiam Davi. Sabiam que ele estava fugindo, mas nada me informaram. Contudo, os oficiais do rei recusaram erguer as mãos para matar os sacerdotes do senhor. Então, o rei ordenou a Doeg, Mate os sacerdotes, e ele os matou. E naquele dia matou oitenta e cinco homens que vestiam túnica de linho. Além disso, Saúl mandou matar os habitantes de Nobe, a cidade dos sacerdotes. Homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, jumentos e ovelhas. Entretanto, Abiatar, filho de Aimeleque, neto de Aitube, escapou e fugiu para juntar-se a Davi. E lhe contou que Saúl havia matado os sacerdotes do senhor. Então, Davi disse a Abiatar, naquele dia, quando o Edomita Doeg estava ali, eu sabia que ele não deixaria de levar a informação a Saúl. Sou responsável pela morte de toda a família de seu pai. Fique comigo, não tenha medo. O homem que está atrás de sua vida também está atrás da minha. Mas você estará salvo comigo. 1 Samuel capítulo 23 Davi liberta o povo de Keila Quando disseram a Davi que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e saqueando as eiras, ele perguntou ao senhor, devo atacar esses filisteus? O senhor lhe respondeu, vá, ataque os filisteus e liberte Keila. Os soldados de Davi, porém, lhe disseram, aqui em Judá estamos com medo, quanto mais se formos a Keila lutar contra as tropas dos filisteus. Davi consultou o senhor novamente, levante-se, disse o senhor, vá à cidade de Keila, pois estou entregando os filisteus em suas mãos. Então Davi e seus homens foram a Keila, combateram os filisteus e se apoderaram dos seus rebanhos, impondo-lhes grande derrota e libertando o povo daquela cidade. Ora, Abiatar, filho de Aimeleque, tinha levado o colete sacerdotal quando fugiu para se ajuntar a Davi em Keila. Foi dito a Saul que Davi tinha ido a Keila, e ele disse, Deus o entregou nas minhas mãos, pois Davi se aprisionou ao entrar numa cidade com portas e trancas. E Saul convocou todo o seu exército para a batalha, para irem a Keila e cercarem Davi e os homens que o seguiam. Quando Davi soube que Saul tramava atacá-lo, disse a Abiatar, traga o colete sacerdotal. Então orou, ó Senhor Deus de Israel, este teu servo ouviu claramente que Saul planeja vir a Keila e destruir a cidade por minha causa. Será que os cidadãos de Keila me entregarão a ele? Saul virá de fato conforme teu servo ouviu? Ó Senhor Deus de Israel, responde-me. E o Senhor lhe disse, ele virá. E Davi novamente perguntou, será que os cidadãos de Keila entregarão a mim e a meus soldados a Saul? E o Senhor respondeu, entregarão. Então Davi e seus soldados, que eram cerca de seiscentos, partiram de Keila e ficaram andando sem direção definida. Quando informaram a Saul que Davi tinha fugido de Keila, ele interrompeu a marcha. Davi permaneceu nas fortalezas do deserto e nas colinas do deserto de Zife. Dia após dia, Saul o procurava, mas Deus não entregou Davi em suas mãos. Quando Davi estava em Oreza, no deserto de Zife, soube que Saul tinha saído para matá-lo. E Jonatas, filho de Saul, foi falar com ele em Oreza e o ajudou a encontrar forças em Deus. Não tenha medo, disse ele. Meu pai não porás mãos em você. Você será rei de Israel e eu lhe serei o segundo em comando. Até meu pai sabe disso. Os dois fizeram um acordo perante o Senhor então. Jonatas foi para casa, mas Davi ficou em Oreza. Alguns Zifeus foram dizer a Saul em Jibeá. Davi está se escondendo entre nós nas fortalezas de Oreza, na colina de Aquilá, ao sul do deserto de Gesimão. Agora o rei vai quando quiseres e nós seremos responsáveis por entregá-lo em tuas mãos. Saul respondeu, o Senhor os abençoe por terem compaixão de mim. Vão e façam mais preparativos. Descubram onde Davi geralmente vai e quem o tem visto ali. Dizem que ele é muito astuto. Descubram todos os esconderijos dele e voltem aqui com informações exatas. Então irei com vocês. Se ele estiver na região, eu o procurarei entre todos os clãs de Judá. E eles voltaram para Zife, antes de Saul. Davi e seus soldados estavam no deserto de Maom, em Arabá, ao sul do deserto de Gesimão. Depois Saul e seus soldados saíram e começaram a busca. E ao serem formados, Davi desceu a rocha e permaneceu no deserto de Maom. Sabendo disso, Saul foi para lá em perseguição a Davi. Saul ia por um lado da montanha e pelo outro Davi e seus soldados fugiam depressa para escapar de Saul. Quando Saul e suas tropas estavam cercando Davi e seus soldados para capturá-los, um mensageiro veio dizer a Saul, Venha depressa, os filisteus estão atacando Israel. Então Saul interrompeu a perseguição a Davi e foi enfrentar os filisteus. Por isso chamam esse lugar, Selá, a Malecote. E Davi saiu daquele lugar e foi viver nas montanhas de Engede. 1 Samuel capítulo 24 Davi poupa a vida de Saul. Saú voltou da luta contra os filisteus e disseram-lhe que Davi estava no deserto de Engede. Então Saul tomou três mil de seus melhores soldados de todo Israel e partiu à procura de Davi e seus homens, perto dos rochedos dos bodes selvagens. Ele foi aos currais de ovelhas que ficavam junto ao caminho. Havia ali uma caverna e Saul entrou nela para fazer suas necessidades. Davi e seus soldados estavam bem no fundo da caverna. Eles disseram, Este é o dia sobre o qual o Senhor lhe falou. Entregarei nas suas mãos o seu inimigo, para que você faça com ele o que quiser. Então Davi foi com muito cuidado e cortou uma ponta do manto de Saul, sem que este percebesse. Mas Davi sentiu bater-lhe o coração de remorso por ter cortado uma ponta do manto de Saul. Então disse a seus soldados, Que o Senhor me livre de fazer tal coisa, meu Senhor, de erguer a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Com essas palavras Davi repreendeu os soldados e não permitiu que atacassem Saul. E este saiu da caverna e seguiu seu caminho. Então Davi saiu da caverna e gritou para Saul. Ó rei meu Senhor, quando Saul olhou para trás, Davi inclinou-se com o rosto em terra, e depois disse, Por que o rei dá atenção aos que dizem que eu pretendo fazer-lhe mal? Hoje o rei pôde ver com seus próprios olhos como o Senhor o entregou em minhas mãos na caverna. Alguns insistiram que eu o matasse, mas eu poupei, pois disse, Não erguerei a mão contra o meu Senhor, pois ele é o ungido do Senhor. Olha, meu Pai, olha para este pedaço do teu manto em minha mão. Cortei a ponta do teu manto, mas não te matei. Agora entende e reconhece que não sou culpado de fazer-te mal ou de rebelar-me. Não te fiz mal algum, embora esteja à minha procura para tirar minha vida. O Senhor julgue entre mim e ti. Vingue ele os males que tens feito contra mim, mas não levantarei a minha mão contra ti. Como diz o provérbio antigo, dos ímpios vêm coisas ímpias, por isso não levantarei a minha mão contra ti. Contra quem saiu o rei de Israel? A quem está perseguindo? A um cão morto? A uma pulga? O Senhor seja o juiz e nos julgue. Considere ele minha causa e a sustente. Que ele me julgue, livrando-me de tuas mãos. Tendo Davi falado todas essas palavras, Saúl perguntou, É você, meu filho Davi? E chorou em alta voz. Você é mais justo do que eu, disse a Davi. Você me tratou bem, mas eu o tratei mal. Você acabou de mostrar o bem que me tem feito. O Senhor me entregou em suas mãos, mas você não me matou. Quando um homem encontra um inimigo e o deixa ir sem ele fazer mal, o Senhor o recompense com o bem, pelo modo como você me tratou hoje. Agora tenho certeza que você será rei e de que o reino de Israel será firmado em suas mãos. Portanto, jure-me pelo Senhor que você não eliminará meus descendentes, nem fará meu nome desaparecer da família de meu pai. Então Davi fez seu juramento a Saúl e este voltou para casa, mas Davi e seus soldados foram para a fortaleza. Amém! Terminamos aqui a leitura de hoje e eu quero agradecer a você que ficou até o final desse vídeo comigo. Tenha um dia vitorioso! Deus abençoe sua vida!